Eu acabei de ligar o jogo aí, tô desde o começo aí pra vocês verem, eu tentando jogar Black Ops 3, pra falar a verdade, acho que eu falei dois antes, vamos lá tentar jogar um Black Ops 3 aí, velho. Esperar carregar aqui, esperar acessar o servidor, tem que esperar aparecer os numerozinhos lá em cima, vocês estão ligados. Aí, agora sim. Beleza, conectamos aqui, multiplayer, vamos lá, vamos procurar uma partida aqui, vamos ver se a gente consegue. Black Ops 3 Black Ops 1 Black Ops 4 Black Ops 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.